Vamos embora, malta. Vamos acabar isto hoje, pá. Aí está ela! Mad Max! Oh, Max! Oh, Jesus! Eu estou tão feliz de te ver, caro. Você está bem? Sim. E o que é vocês? As duas vozes estão quase chegando agora. Eu não sei se vai fazer isso através deste tornado. Oh, o pobre Oficio Barry e todas aquelas pessoas lá fora. Eu sei. Ok, saia sua assa dentro. Eu tenho que voltar para este garoto na terra. Lauren está recebendo todos os primeiros ajudos. Não é muito, Joyce. Mas é tudo que temos. Você está bem, né? Como eu ignorava todas essas notícias, Max? A snow? A eclipse? Não há nada que você pode fazer sobre isso, Warren. Estou tão estúpida. Eu deveria ter visto isso. Ele está chegando. Rip Warren. Estou tão feliz que todos estão seguros aqui. Mas eu preciso aquela foto de Warren para ajudar a Chloe. Desculpe. Apenas o Frank ainda tem o Pompidou. Eu sei. Nunca tinha reparado que o Pompidou estava aqui, meu. Ai, Abra. What the fuck, man. Isto entrou pelo teu Wells adentro. Vamos lá, Max. Vamos falar aqui e... Dê o Frank um pouco de restante em espaço. Joyce. Como você está? Como você está? Só quando eu acho que eu já estive passando o ringer. Onde está a Chloe? Ela está... segura, Joyce. Ela me enviou uma mensagem antes de meu telefone morreu. Oh, graças a Deus. Eu estava torturando a mim antes de que você apareceu. Oh, Deus. Se algo aconteceu com a Chloe enquanto eu acabo de ficar no diner de novo... Desculpe por tudo isso, Joyce. Não se preocupe, amor. Não é como se você derrubou esse tornado em sua própria. Eu... Eu quero dizer... Eu também estou desculpa sobre tudo com... David. Você não tem controle sobre nenhum disso. David é um adulto. E ele tem muito mais de idade e experiência sob o seu pão. E se ele não sempre mostra. Eu estou desculpa que eu causei tantos problemas com David e Chloe. Você fez a coisa correta. A coisa que... David sobresteçou os seus lindos. Eu tenho uma dúvida que ele estava tomando seu privado de segurança muito mais tão sério. Mas ele é desculpa. E eu gostaria que ele estava aqui agora. Eu só... Quero que nossas vidas seja normales de novo. Com toda a coisa que está acontecendo esta semana, acho que você está certo. E olha para mim. Eu estou tentando manter minha família juntas. Mais... Max... Eu fiz um erro de derrubar a David? David salvou minha vida. Da da chuva. Eu vi o quanto ele importa sobre Chloe. Mesmo que ele não poderia mostrar. É verdade. É verdade. David precisa de você mais do que nunca. E eu vejo porquê você adorou ele. Estou muito feliz que David estava lá para você. Ele tem muito peso no seu pão. Mas ele realmente quer ajudar as pessoas. É verdade. Ele até acreditou a... tomar um câncer de família na classe. Estou certeza que isso foi uma coisa difícil para ele fazer. Isso mostra o quanto ele realmente importa sobre você e Chloe. Nada que me fazia mais feliz que David e Chloe para fazer paz. Não a guerra. Mas... Eu não sei o que fazer mais. Só... Eu só quero que esta chuva se derrubar por sempre. Talvez é hora de deixar a Arcadia Bay. Se pudermos. David é um verdadeiro herói, Joyce. Eu sei que tudo o que ele quer fazer é fazer-te feliz. Eu sei que ele faria qualquer coisa para você. Eu sei que ele faria tudo. Eu sei que ele vai dar a mão. E sim, ele não é William. Mas isso é tudo bem. Ele não deveria ser. Você me lembrou de quando ele veio à minha vida. Eu estava pronta para descer. O amor de David me deu força. Ele até me disse que eu era seu herói. E eu não posso deixar o amor de ele. Eu quero que ele venha de volta de casa. Eu espero que eu possa lhe dizer isso logo. Eu não parece que eu estou descer com o William. Eu tenho que falar com o Frank antes disso tudo. Ok, Max. Desculpe-me enquanto eu vou ajudar esse outro garoto. Não está lá mais ninguém. Frank. Eu estou muito feliz que você está aqui. Isso faz dois de nós. Não, se eu só tinha a Rachel. Agora, Max, o que é aquela informação que eu te deu? Você e Chloe descobriram o que aconteceu com ela? Oh, Frank. Eu não sei como dizer isso, então... Eu só vou. Rachel está morta. Não, por favor. Por favor. Não, não. Não é Rachel. Ela não pode ser. Você é certeza? Eu quero dizer, como você sabe? Nós usamos os nomes que você nos deu para traçar uma casa. O professor, Mark Jefferson, tem uma sala de fome de fome de fome de fome de fome. E nós descobrimos que ele estava usando o Nathan Prescott para fotografar os alunos do Blackwell. Prescott? Fome! Fome! Eu sabia! Eu deveria nunca ter ligado com aquele fome de fome. Papadou odeia ele. Você viu? Você viu Rachel? Sim. Eu gostaria que eu não fiz. Eu estou muito, muito desculpado, Frank. Nathan queria impressionar Jefferson, e ele... Ele matou ela. Como ele matou ela? Não importa. Ela merece a paz agora. Onde está esse fome de fome, Jefferson? Ele vai para a fome. Ele não vai mais curar ninguém. Ele não vai mais curar ninguém. Rachel... Oh, meu Deus. Ela é uma coisa boa no meu tempo, Max. Eu sei que ela era muito jovem. Eu esperava que ela me deixasse. Mas... Não é assim que aconteceu. Eu nunca ia impedir ela de ir atrás dos sonhos dela. Eu sei. Ela obviamente cuidou sobre você, Frank. Não sei tanto, Rachel feria muita gente... Na animada. Especialmente Chloe. Mas, ah... Eu entendi por que Rachel pegou ela. E Chloe era um homem. Para me pedir ajuda depois dessa coisa que veio com ela. Chloe vai agradecer isso. Você sabe uma vez eu conheci o pai. O diabo citou a bíblia e disse que queria entrar na sua casa justificada Em outras palavras, para fazer a mesma coisa Eu também E talvez você me ajudou a chegar lá, Max Não me engano, filho, eu ainda acho que você é estranho Mas você é legal Por favor, não me engano, eu não posso te perder Não me engano Eu gosto de dizer que estou feliz de te ver Mas estou muito feliz de te ver Tudo bem O importante é que você está seguro E eu sei que você pode cuidar de si mesmo depois de Nathan Você deveria ter feito isso há muito tempo Mas, caramba, Max Não acredito que você realmente me enganou aqui no meio de um Tornado E6 Pelo menos eles já mexem a boca aqui No lá original eles não mexiam a boca nesta parte Eu vim para todos vocês Só me diga que você ainda tem a fotografia Eu só quero... Agora escute-se e escute-se Oh, sim Você finalmente vai me dizer o que você nunca fez na sala de parque Eu desejo que eu tivesse Então eu só vou te dizer sem nenhuma explicação Confira-me, ok? Eu sempre faço Você provavelmente me deve dizer rápido Eu tive uma visão na classe de Jefferson De um tornado destruir a Arcadia Bay Quer dizer que isso já não é a melhor príncipe Quer dizer que isso já não é a melhor príncipe É quando meu melhor amigo Chloe É que foi o Nathan Prescott Você está com a minha ainda? Onde mais eu poderia estar? Vá, então eu descobri que eu poderia mudar o tempo E, longa história de curto, Mark Jefferson é louco e perigoso Uau, é tudo isso? É tudo isso? Eu acho que a chuva começou... Tudo começou quando eu descobri que eu poderia me lembrar o tempo Não tem jeito, isso é só uma coincidência, certo? Max? Não só a chuva, mas o eclipse As cães, as vacas, tudo Tudo por causa... por causa de mim? Como? A teoria de caos Não sou verdadeiro cientista Mesmo que eu estou jogando na escola Mas... Parece que isso é só uma causa e consequência Talvez a teoria de caos Sim O que aconteceu com Jefferson? Ele... Ele te machuou? Ele usou o Nathan para comprar drogas e dinheiro para ele Jefferson me pegou E me pegou com drogas E me pegou uma foto de mim Foi tão horrível Coitado Max... Estou muito desculpa que você teve que passar por tudo isso Você é o mais bravo que eu conheço Você sabe? Eu quero matar aquele filho de puta Onde ele é? Bustos História O que eu preciso mudar rápido para fazer isso de novo? É isso ruim? Para cada ação, há uma... Há uma reação Quando você revestiu ou alterou tempo Talvez você causou uma reação de caos Mesmo no ambiente Warren, eu sei que isso tudo parece incrível Mas você é a única pessoa que eu posso contar agora Eu gostaria de ter mais tempo juntos Estão juntos Você acredita em mim? Você acredita em mim? Max... Claro que acredito em você Você é a pessoa mais incrível que eu conheci E... Estou feliz de me confiar Sempre Estou feliz Eu só... Eu gostaria que eu pudesse confiar as minhas poderes Eu acho que você nunca sabe se é mágica ou ciência Mesmo se é de um zoológio ou um burro Você é parte de alguma coisa maior Eu não acredito em fate ou destino Mas... Depois dessa semana Eu percebi que eu não sei nada Isso significa que nós dois de nós, Warren Eu sei que você está aqui por uma razão E... Eu acho que é para você saber o porquê Oi... Max... Eu estou desculpa que você me confiou nisso Nisso... Eu não tenho uma ideia do que está acontecendo Mas eu tenho certeza de que você fará a verdade quando o tempo vem Estou muito orgulhoso de você, Max Como poderia haver um momento mais importante na história? E eu estou no meio disso com você? Então, obrigado por confiar em mim Obrigado por estar aqui Sempre Coitado, já está Com certeza Ei... Be careful out there Só uma opção Para a sorte Pimba, vai Ju, vai Ju Just in case we don't get out of this I wanted to say... I know, Warren Of course you do I'm going to make the right choices from now on I swear That's why you're Super Max Warren merecia, meu Por amor deus, coitado Welcome to the end of the world, ladies Bim We got no time for this shit Come on, Max Chloe Jesus, dude What is up with you? I'm just glad we're here together Oh... I guess you need to talk No worries It's all good I'm glad you're with me too What's going on, Max? We have to find Nathan right now He's gonna... Sorry, Warren It's all good Chloe, wait, listen I can walk and listen, okay? Stop and listen for once Fine, Max I'm listening Chloe You can't go in that party You're gonna... You're gonna die if you do You used your powers, right? And you fucked around with time and I died Not like that You're supposed to back me up So there's no way that punk ass bitch Nathan Prescott is taking me down You're right, he won't Mark Jefferson killed you And others Jefferson? The art teacher? That's bullshit! Nathan is the fucking serial killer! We saw the proof! Now excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again Are you coming? Nathan is dead And you're in danger That fucker is already dead? How do you know that? Because... I was there Will you please tell me exactly what happened? Please Chloe Jefferson drugged and kidnapped me I was tied up in his bunker You have no idea what hell I went through to get back here But I couldn't let you die You brought me back here and I can't lose you again I won't Max, I'm... I'm so sorry I was the one who dragged you into all this shit Nobody, especially you, should have to go through that Now we have to stop Jefferson With one bullet No No, not this way Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm going to do is just break it over and over again Jesus Christ I know how this is going to turn out and... I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? Chloe... I'm... I'm going to tell you the truth No matter what I changed your past And I... I had to make a terrible choice And I... I... Max... Please tell me I won't be mad at you I... I was able to go back in time To the last day William was alive I stopped him from leaving, but... But you ended up in a car crash instead You saw my dad again? You saw my dad again? You were completely paralyzed And... You were in pain You were slowly dying And... You... You asked me to... End your life I did For you... I... I... I didn't want you to suffer In any other timeline or reality I... I... I couldn't bear the thought of you in any more pain God, Max... That must have been... That must have been awful for you I... I'm so sorry I had to ask you that It was worse for you But I... Had no idea what would happen And... As usual I messed everything up and... I never wanna hurt you... Ever... You have to believe me Of course I do Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would The important thing is that we're together again You're right That's... That's why you should come with me So we can stay together And... Stay alive I hear you, Max But... Do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not If we tell David He'll believe us And he can actually stop him Yep Right? I don't get it Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore Chloe, David saved me from Jefferson If he didn't track down the dark room I'd be dead right now Max... I had no clue I should've been the one to save you But... I'm so grateful David was there So what's your plan? We tell him everything Including that Victoria is in danger Okay... You've been there so much I... I believe you, Max After all, I'm still your faithful companion Yes, you are So, listen In a few minutes I won't know any of this happened Nothing We absolutely have to stay in your room and do nothing Then we explain everything to David And we finally let him do his job You'll have to tell me exactly what I did and said just now Just... Explain that I traveled through time using the photo Well, you believe me? I'll always believe you Chloe Always Pimba Okay Tudo isto vai mudar Okay Ele mostrou a Jefferson Esta realidade mudou Os gachos prenderam Yeah A Max na cidade destruída mudou Ok Ok Mas elas estão em frente ao furacão Oh shit Oh shit A parte chata é I see that the real Max is back So, how was your time trip, dude? Shut up Oh, you're alive You're alive, oh Both of us I did so much to bring you back Chloe It worked, actually worked You're with me again And... It looks like even fate doesn't want us apart And... Travel through multiple realities just to... Save my ungrateful ass over and over and... I hope it was worth it But... I don't... Remaster For wanting me out of your life After all my drama Come on I'm the official drama king and... We're okay to pay this week Yeah, esta melhorzinho Notas And... Just a short time And... You're Max fucking Caulfield Time warrior Even if you weren't You're kind And caring Nobody could have a better best man Nobody You didn't ask for any of this to happen But it did You need to accept how awesome you are Maybe I willed it subconsciously I'm trying I'm trying I always wanted my life to be special And adventure But not without you And it didn't happen to me back here So... without you That my powers wouldn't even exist And for whatever... Scientific... Mystical reason That we'll obviously never figure out We were meant to be together At this exact moment in history Yep I have to think that Rachel was Somewhere behind the scenes Fighting for justice I'd like to think that too We all owe Rachel Amber Now tell me everything that happened You... you remember, right? Well, we... We left the party And made sure Jefferson couldn't find us For once I was glad I lived in an actual fortress Then the storm got hella crazy And you said we would be safe At the lighthouse Chloe, look! The storm is getting bigger now And it's coming closer I can't even imagine This is how it happened This is how it happened Stop it Stop beating yourself up, ok? We both paid our dues already on that God, look at that That monster Jesus Christ This could be... Rachel's revenge Our revenge The lighthouse is out of the way of the tornado Come on! What... Chloe... I've got your backpacks GG boys BIMBA Hitchcock Famously called film Little pieces of... Here we go I'm back in class What the hell? These pieces of time can frame us in our glory And our sorrows I have to listen to this Jefferson lecture Here we go again This might be hell Now Can you give me an example of a photographer Okay This is messed up I'm stuck in a time loop Anybody? Bueller? Diane Arbus Be calm Don't freak out Why Arbus? Yet Because of her images of hopeless faces You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children She saw humanity as tortured, right? What's going on? And frankly it's bullshit Nobody even cares? Keep that to yourself Seriously though I could frame anyone of you in a dark room And capture you in a moment of desperation Everybody's gone now Have I totally fucked up time? This doesn't make sense That's too creepy And you got it You didn't die Kate You're alive I want to die Not yet you bastard It means you're dead Mr. Jefferson XOXO Rachel Amber forever Here no a mais nada No Calma Francisco Oh no Rachel didn't deserve any of this I see you Max Caulfield Don't even think about leaving here until we talk about your issue I just wanted to know if You'd like to spend the rest of your life in my dark room What? Your purity inspires me so much And we could be so happy together Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that No way I love you Mr. Jefferson And my selfies are shit Thank you My selfies are shit I need to be framed by a real artist I'm just a poser Yes É menos mal Desapareceu Vem a parte de Mindfuck agora malta Prepare Que grande Mindfuck é isto? Olha a Kate Acender uma velinha Ei Kate Max, por que me deixaste de correr? Que tipo de amigo você é? Você nunca me compreendeu Ou o que aconteceu comigo Agora minha família nunca me deixará E isso significa sempre estará Obrigado a você Kate, não é verdade Eu sempre fui teu amigo Eu sempre fui teu amigo Max Schofield, 119 Comperá Eu vou abrir A com o outro Eu vou abrir Não vou abrir Já tenho a abrir A minha cabeça Então você vai abrir Oh shit Tara Garcia, Dana Ward, Kelly Davis, Rachel Amber, Haidley Wright, Lila Lee, Victoria Chase, Brooke Scott 224 É, este é o da Rachel Oh shit Victoria Chase rules Este é o da Kate, fuck, enganei-me Ah não, afinal estava certo Ai, amei as fotos todas dela, what the fuck Look at me, I am Max Selfie Here we go, Mindfucked Double Mas aquele gigante, what? Não vi, putz, não vi essa Olha, nem reparei nisso, putz A musica ao contrário Don't text and drive Naive Mano 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 Mano, agora Holy shit hide Max Get over here Esta parte é ''musterfuck''. Felizmente já passei este jogo oito vezes Caso contrário O que você está indo depois de mim, Gags? Você já era tão pura, tão inocente. Agora, você tem que morrer. American Girls Online. Por favor, compreende, Max. O único lugar que posso ser, meu selfie, é na sala escuridora. O que aconteceu com a sua espalda, Max? Eu pensei que eu poderia ser o seu professor. Talvez eu estaria segura na sala escuridora. Talvez eu me acordar. Eu percebi que agora ele nunca será um artista. Pelo menos um fotógrafo. Venha aqui, Max. O clássico foi perdido. Infácil, até. Eu me esqueço aquelas dias, quando você me olhou na sala, com aquelas olhos abertos. Eu quero ser o seu professor de novo. Eu posso te ensinar. Então, eu vou te ensinar. Ok, esta parte é o Wells a rodar. Boa noite, Blackwell. Este é o Príncipe Wells. E eu estou aqui para desligar o microfone. Eu acho que não consigo, pois. Desligue o microfone no Max Caulfield. Isto até é fácil. Se tu deres Rewind, eu me desligo. Este gajo vai-me apanhar agora, achou? Max, onde estás? Stop! Max! F***-se, Nathan! F***-se, Nathan? Eu fiz. Max, onde estás? F***-se, Max. F***-se, Max. F***-se. Max? Estou passando por minhas filas. Estou com o David Manson. Estou muito louco que você não me fez. F***-se. 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 Aqui, deixe-me ter um santuário. Claro que isto é onde a Chloe e a Rachel costumam se esconder do mundo. Mas eu não posso esconder por tempo. Qualquer realidade que eu estou, me parece como um sonho mal. Como é que veste, não me vi agora. Falta-me aqui uma. Falta-me uma ainda. Será aqui? Será este? Ainda falta uma. Stop, Max! Me ajuda, Max. Especialmente você. Por favor, deixe-me o último. É a última vez. Ei, Max! Liga-se o seu desenho. Vem lá. Ah, eu voltei tudo para trás. Cabo. Oh, cara. Eu não quero compartilhar meu dinheiro. Pá, a Rachel, isso é estranho. A VOD ainda está a decorrer, mas... Tem que dar aqui a volta. Isto com o rewind é bastante fácil. Portanto, já está. Foda-me. Pimba, partiram-se todas. Mano, isto está tão mindfuck esta parte. Diário. Ah, ok. Isto não mudou nada. Podia ter mudado o diário, mas não. Ah, ok. As mensagens estão. Max, temos um vídeo de vigilância de você dando uma overdose à Chloe. Você não pode fugir agora. Não existe uma realidade onde você se possa esconder agora. Não ouse-me subestimar, sacou? Max, a mesma fotografia com o Jefferson. Ele realmente a capturou. Se quiser, podemos sair e chapar o cabeção. Não. Olá Max, aqui é a Rachel Amber. Só queria me apresentar. Vejo você em breve. Muito em breve. Holy shit. See you soon. Very soon. Vá dia. Não mexa com o Frank, nem comigo. Tem uma parada aí. Boa noite, jovem Max. Os kills falam comigo. Mas como você consegue? O Samuel não tem telefone. What the fuck? Mano, que beira. Sentar-me no banco. E agora, malta? Lighthouse. Olha. De repente. Pimba. Oh man, na serio bro. Isto é, isto é merda incrível. Isto tá tão bem feito. Não se darem perguntar o Chef. Certo. Como você é o real cook aqui? Eu sou. Quando a tua mãe está fora. Eu deixo-a saber isso. Olha. É quando o pai dela morre, meu. Hello. Hey honey. E aqui as mensagens também são boas. Ai não, ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Eu vou trabalhar no Two-Win. O que? Oh, eu não sabia que você tinha que comprar groceries. Claro que eu te vim. Agora eu tenho uma excusa de comprar moca. Estou lá, show-me. Ah não, um esquilo gigante, mano. Excusa-me, ladies. Eu tenho que ir a rescatar a quinta da quinta da Sade Marte. Ela não tem tantos bagas de gropa deliciosa para nós. Você é ridícula. Você será agradecido por isso em algum dia. Oh my god. Ah shit, onde estão as minhas caixas? Ah, isso também é uma cena. Oh my god, Edna. Se eu não me arrumar, eu vou me arrumar as minhas caixas, por favor. Ah shit, onde estão as minhas caixas? Eu não vou arrumar as minhas caixas. Eu acho que você seria perfeito para a minha nova série de fotos de Retro Grunas. Você tem as mesmas qualidades que eu vivi em Rachel Hampton, mas não Max. Max é uma criança. Oh, Deus, eu sei. E ela nunca閉ha. Ela não é? Estou tão sobre a sua hipsteria. Eu acho que todo mundo em Blackwell está sobre Max. Vamos provar. Isso é tão mindfuck esta parte do jogo. Caramba, Warren. Max está tentando jogar com nós ambos. Eu acho que ela não é tão inocente como ela acte. Não quando ela está tentando se conectar com nós ambos. Eu só quero ir ape com você, Chloe. Vem aqui. Caramba, que estranho. Caramba, você é uma garota sexy. Por que você se conectar com Max, hein? Ficou-se. Além disso, ela é como a minha esposa pessoal. Eu ouço isso. Você quer uma festa? Eu tenho uma droga na minha sala. Caramba. Olha o Max nos esposa. Pegue uma foto, garota. Pegue uma foto. Pegue uma foto. Veja? Isso é como você puxar um movimento, Max. Não vou dar uma esposa para você, chocobro. Caramba, Victoria. Você é uma mulher real. Não uma garota pequena como Max. Caramba, eu amo as tuas, Chloe. Você é tão quente. Eu não acredito que nos levou muito tempo para se conectar. Por que você recebeu Rewind Power? Você nem sabe como usá-las. Rachele mora e você ainda está vivo? A vida é... Não é verdade. Eu gostaria que ela nunca voltou para Arcadia Bay. Você é a verdadeira caixa. Ok. Esta parte. Ok. Estamos na casa de Bay. Não é o último DigiCode. Está cheio de códigos. Sabe como é que vocês fazem isto? É fácil, Malta. Reparem. Isto está cheio de números, não é? E agora olhem para o espelho. E só está um aqui. 0,3,11. Eu até acho que é 11,30. Não, é assim. Então era obrigado mesmo. Obrigado. A série vai ser mais 18. Ah, pois é. Igual algumas cenas. Obrigado, Thor. Obrigado, man. Espero bem que seja, tipo, pelo menos PG-16. Não me matem, Max. Eu acho que nunca danço novamente, Max. Certo, quando eu estava a começar uma nova vida em Califórnia. Eles são tão lixados ao fazerem isto, man. Metem os personagens todos do jogo antes da decisão. Certo, Max. Eu não acredito que você me matou. Eu pensei que nós estávamos na mesma equipe. Agora você vai me matar? Agora eu vou morrer alone. Eu não acredito que você me matou. Agora você vai me matar? Então é assim que Max ganha sua revenção. Então é assim que Max ganha sua revenção. Então é assim que Max ganha sua revenção. Não me matou. Obrigado, Max. Finalmente temos a nossa sessão de café. Você sempre teve a minha backa. E agora você vai me matar. Quem é você? Caramba, você é serial? Eu sou você, maluco. Ou sou uma das muitas Maxes que deixastei por trás. Posso me sair daqui? Oh, então você quer ajuda? Pensava que poderia controlar todo mundo e tudo, hein? Descubar tempo por seus dedos. Não foi minha escolha. Eu não pedi para o tempo. Não, mas você estava feliz de usar para conseguir as pessoas gostar de você. Como se você importou sobre eles. Eu me importo. É por isso que eu estava tentando fazer amigos. Por dizer as pessoas o que querem ouvir? Você estava apenas procurando uma corte. Porque você não pode fazer amigos de sua própria. Isso não é verdade. Eu tenho grandes amigos. E eu uso minhas poderes para o bom. Por favor, não é brincar de brincar de inimigo. Você é um hipócrita. Você deixou uma trilha de morte e desluxo de você. Isso não foi minha culpa, você son de uma bitch. Não você não se engança falar sobre a minha mãe dessa maneira. Sim. Sim. O que é a coisa que era a culpa que era a sua culpa? Espera, espera. Eu me lembro. Você se engança o tempo e espaço para sua preciosa punk, Chloe? Você acha que ela é valendo tudo isso? Claro. Ela é minha melhor amiga. Sim. Você ignorou a sua melhor amiga por cinco anos. Ainda ela passou por um inferno. Algumas amiga. Chloe faz um melhor trabalho de me desluxo do que você. Porque você deixou ela te culpar. Isso é chamado Stockholm Syndrome. Mas você não fez esse trabalho. Então você tem que aprender a maneira difícil. Como Rachel. Pena. Você não me assustou mais. Eu estaria mais preocupada sobre Chloe matar a gente do que Jefferson. Max. Você realmente acha que ela é a nossa amiga? Que ela nos respeita de qualquer forma. Mano. Você é tão estúpida. Eu estou desculpada por ter o mesmo nome. E em algum dia Chloe vai destruir. Oh, hell. Speak of the Devil. Speak of the Devil. Mano, não se engança com a cabeça dela. Ela sabe o que fizemos juntos essa semana. E você não. Não há de maneira que você pode romper a nossa equipe. Esta é a realidade. Depois de 5 anos, você ainda é Max Caulfield. Eu estou realmente feliz de te ver. Bem-vindo de casa, Max. Fechando a porta. Está quase, malta. Estamos quase. Eu, ah, sei que foi o seu aniversário ano passado. Esta foi a câmera real de meu pai. Eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha. Sim, claro que é legal. Obrigada. Esta câmera é tão bonita. Agora que nós temos aquela mushy shit out of the way... Eu me sinto como um estacionamento. Vamos lá esse lugar. Essa música vai funcionar. Eu, ah, sei que foi o seu aniversário ano passado. Essa foi a câmera real de meu pai. Eu quero que você tenha. Para o que? Você estava aqui hoje, Max. Claro que é legal. Você me salvou. Obrigada. Esta câmera é tão bonita. Vejo-te depois de todos esses anos... E agora que nós temos aquela mushy shit out of the way... Eu me sinto como um estacionamento. Vamos lutar este lugar. Se este é o destino... Eu espero que nós possamos encontrar Rachel. Vamos dançar! Fica-me essa esposa preta. Ou pegue a minha foto com a sua nova câmera. O que é que é isso? Especimentos? Ou uma chuva está chegando? Max, comece do começo. Diga-me tudo. Vamos falar sobre a sua super-power. Epic! Eu pedo alegiência a Max e o poder por que ela está. Você pode repetir o tempo, Max. Isso é louco. Nós temos que jogar. Você precisa de um lado para te guiar. Ok, garota. Show-me o caminho para Chloe. Bem-vindo ao American-Rust. Minha casa longe do inferno. Rua e ruff. Isso te ajuda. Max, você sabe o quão incrível isso é? Eu tenho o meu melhor amigo de volta e ela também é super-sized. Eu... Você me salvou de novo. É louco. Agora estamos totalmente relacionados com a vida. Não. Você já sabe o que acontece nos dois. Mas agora já não. Já sei o que acontece nos dois. 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 Minha capacidade... Não pode durar, Chloe. Isso é bem. Nós vamos. Para sempre. Eu estou muito feliz, que você é meu parceiro em crime. Mesmo que você é meu parceiro em tempo. Eu posso chegar no outro lado da porta antes de você, Lupin. A corrida está no fim. Max, você deve vir aqui e verificar esses fios. Não é uma pintura. O que você está fazendo? Olha. Rachel na sala escuridão. Rachel na sala escuridão. Rachel na sala escuridão. O que você está fazendo? É uma pintura. Cowabunga! Minha luta e uma orde na minha cabeça. A série sou capaz. A série sou capaz de chorar isso. Os poderes mudam tudo, Max. Especialmente você. Eu já posso dizer. Você não é tão chocada de fio. Obrigada. Vamos chamar uma pintura. Eu vou frioar minha assa quando eu sair. Você parece linda com o cabelo que você tem em química. Escute! 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 Fotobomb! Fotohog. Parece um mundo diferente de ontem. Nós deixamos um marco no Blackwell na noite. Eu gostei que pudemos ficar por cima toda a noite como nós costumamos. Talvez nós deveríamos sair. Eu tenho que voltar para o Blackwell em breve. Eu doublou, você me abraça agora? Fimba. 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 Você é muito difícil, Max. Agora eu posso texar o Warren e dizer que ele não tem uma chance. Ainda que ele está no chão. Você é tão louco. Nós poderíamos cruzar em todo lugar com esse cara ruim. Você pode ver a gente indo para a costa do Big Sur e além? Eu sei. Eu sei. Muitos sonhos. Isso me faz mal, mas que Rachel posee assim por... Não até que eu vejo primeiro. Você conhece as regras, pai. Mano, eu estou muito feliz que o meu pai é legal. Max, você está sendo tão estranho. Você se sente bem? Chloe! É estranho estar com você de novo. Eu sei. Estou feliz que estamos. A pior coisa que você pode fazer é me tratar como um bebê. Eu ainda quero rir e falar mal com o meu amigo. Eu acho que os devs tem um final preferido. E nota-se pela ordem como colocaram isto. Escute Max. Chloe! Você está de volta! Eu estou... Eu estou muito feliz que você esteja aqui. Você parece alto. Mas... Obrigado pela ordem. A Kate não foi a primeira. Todos esses binders são fechados com outras víctimas. A Victoria tem que... Rachel! Não! 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 Chloe! Rachel! Vamos Max! Estamos quase lá! Estamos quase lá! Max! Vamos agora! Não se preocupe! Não se preocupe! Estaremos bem! Estaremos bem! Estaremos bem! Estaremos bem! O que eu escolho nas minhas ranches. Não! Eles... O preferido deles é o outro. Os devs é o ao contrário do meu. Nota-se oé! Max! Você me ouve? Por favor, diga algo! Chloe... Eu... Eu deveria ter passado. Eu sei lá! Não se preocupe. Não se preocupe. Eu sinto! Oh! Mas aquele nightmare foi tão real! Foi tão terrível! Cripe! Eu estavam... Isso é meu caucho! Eu causo isso! Eu causo tudo isso! Eu causo tudo isso! Eu escolhi o verdadeiro TRÊNIO e DESTINY! Eu mudé o caminho e o caminho tanto! Eu realmente errei algo que alteri o caminho… Tudo! E tudo isso! O que eu realmente criou foi a morte e destruição! O que é isso? Ficou tudo isso, ok? Você foi dado um poder, você não pediu para isso, e você me salvou! O que tinha que acontecer, tudo isso aconteceu! Sólo do que aconteceu com Rachel. Mas sem seu poder, não podemos encontrar ela. Ok, então você não é o diabos do tempo, mas você é Maxine Caulfield. E você é incrível. Max... Esse é o único caminho. Eu me sinto que eu fiz um mil anos atrás. Você... Você poderia usar essa foto para mudar tudo de volta para quando você pegou essa foto. Sim. Tudo que isso levaria... É para mim... Para... 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 Não, não. Você é o meu primeiro priority. Você é tudo o que importa para mim. Eu sei. Você provou isso de novo e de novo. Mesmo que eu não mereço. Eu sou tão amigosa. Não como a minha mãe. Veja o que ela teve que descer e viver. E ela fez. Ela merece muito mais. Ela merece ser morta por um storm em um diner. Mesmo meu... Meu pai... Meu pai... Ela merece viver. Sim. Sim. Tem tantos mais pessoas em Arcadia Bay que devem viver. Muito mais do que eu. Não diga isso. Eu não vou te interromper. Você não me interromper. Talvez... Você apenas me interromper. Meu verdadeiro destino. Veja quantas vezes eu quase morri. Ou realmente morri por você. Veja o que aconteceu em Arcadia Bay desde que você me salvou. Sim. Eu sei que eu tenho sido amigosa. Mas por uma vez... Eu acho que eu deveria acessar meu destino. Nosso destino. Nós... Max, você finalmente voltou para mim essa semana. E você não fez nada, mas me mostrar a sua amizade e amizade. Você me fez rir e rir, como eu não fiz em anos. Não importa. Onde eu acabo depois disso... E qualquer realidade... Todos esses momentos entre nós são reales. E eles sempre serão nós. Não importa o que você escolhe... Eu sei que você vai fazer a decisão certa. Chloe... Eu não posso fazer essa escolha. Não, Max. Você é o único que pode. Uau. Está bem bem feito. Esta cena está bem bem feita. No remaster. Pronto, maltinha. E chegamos ao final do jogo. Sacrificar a Chloe ou sacrificar a Arcadia Bay. Man, é assim. Eu vou-vos dizer. Aquilo que eu escolho sempre... Sempre, sempre, sempre... É sacrificar a Chloe. Sempre. Pá, porque eu acho que, man... Tipo, o jogo dá-vos a conhecer tantas personagens. Num universo tão completo. Tantas pessoas... Pá, que têm histórias incríveis e não sei o quê. E vai toda a gente morrer por causa de uma pessoa, meu. Tipo... Pá, claro que é uma das main characters. É uma das pessoas mais... Pá, mais queridas da série. A primeira vez, quando eu joguei Life is Strange. Eu escolhi sacrificar a Chloe. Foi a minha cena. No entanto... Depois do Before the Storm e não sei o quê. Pá, claro que um gajo queria mais afeição à Chloe. Mas é, man... É uma decisão simples. Para mim, para já, o outro final está muito... Este final está muito melhor. O que eu escolho. Em termos de música, em termos de ambiente, está muito melhor. Mas eu vou passar o outro final também, ok? O da Chloe, na mesma. Portanto... Pá, vamos sacrificar a Chloe. Eu mostro-vos o outro final na mesma. Chloe... Eu estou muito, muito desculpa. Eu... Eu não quero fazer isso. Eu sei, Max. Mas nós temos que... Nós temos que salvar todos, ok? E você... E você vai fazer esses caras pagarem o que eles fizeram com a Rachel. Estarmos juntos essa semana... Foi o melhor salão de desculpação que eu poderia ter esperado. Você é meu herói, Max. Oh, Chloe! Eu vou te esquecer muito. Eu vou te esquecer muito. Eu sempre te amo. Agora, sai daqui, por favor. Faça isso antes que eu me desculpa. E, Max Caulfield... Não se esqueça sobre mim. Nunca. BAM! Meus amigos, prepare. Este final é muito atenso. Para já tem das melhores músicas desta série. E depois é muito atenso. Eu chorei para caralho. Da primeira vez vi isto. É legal, Nathan. Não se estressa. Você está bem, mano. Apenas... Não se estressa. Apenas a três. Não se preocupa. Você tem essa escola. Se eu quiser. Se eu quiser, eu poderia abrir. Você é o boss. Então, o que você quer? Controle-me. Você vai ter mais problemas para isto. Do que as drogas. Ninguém. 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 Dependeram o gajo. Coitada, Max, man. O que é que é a performance? Não, mano, isto é muito tenso. Isto não vai ficar pior. Não fiz isso. Não, mano, isto é muito tenso. Não, mano, isto é incrível, mano. Vem a parte boa da música agora. E lembrem-se que isto era um indie game quando saiu, maldão. O indie game. Eu nem sei como é que isto não ganha o jogo do ano. Ganha um melhor indie. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Para mim ganhava isto, mano. Eu não sei. 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 Não sei. O que é que é canha. Este devia ser mesmo o primeiro jogo. Devia ser o primeiro indie a ganhar o game of the year. Porque este jogo realmente foi um grande a jogar-se, mano. Foi um grande a jogar-se. Pronto, maldinha. Acabámos. Vamos ver o outro final. Mas vamos ver as nossas decisões primeiro. Olha, 42%, 58%. Está a aumentar os deste final. Mas mesmo assim é pouco, pá. Olha, os amigos nem jogaram isto. O David ganhou uma cicatriz durante a luta. Ok, olha. Nem sabia que dava para não conhecer. O David não matou o Jefferson. O David matou o malta que lhe contou a verdade. Você salvou o camionista. Você salvou o Evan. Você salvou a Alyssa. Você salvou o pescador. Você ajudou a Joyce a acreditar no David de novo. Ok, fixe. Você contou a verdade sobre a Rachel ao Frank. Você beijou o Warren. Ok, agora vamos ter que ir em modo colecionador. Espera, isto é o... Espera, precisa dele. Não dá para ir diretamente para o final. Como assim? What? Não dá para ver o outro final? Holy shit. Afinal não dá para ver o outro final. Espera, espera. Deixa-me só ver se eu for lá. Se aquilo gravou antes do final. Não faz mal. Bem, não faz mal. A gente vê na net. Não há problema. A gente vê na net. Life is Strange Remastered. Life is Strange. Sacrifice Arcade Abay. Está aqui malta. Este é o último ending. Vou-vos pôr assim. Vai dar ao mesmo. Este é o outro final malta. Max. Por acaso prefiro este. É o tempo. É o obstáculo. E há os devs claramente preferem este final. Eu vou sempre estar com você. Para sempre. Ah, não sei se eles vão continuar a história, bro. Note da água. Para sempre. A máquina... E espera-se. O couro é seu. Eu também penso nisso, tipo, ela não podia ter mandado toda a gente para dentro do bunker. No final do tubo ele sobreviveu. Estão vendo. Não, morreram mesmo todos. Bué da malta morta no chão, mano. Oh, meu Deus. We played hide and seek in waterfalls. We were younger, we were younger. We were younger, we were younger. Pronto. Ok. Interessante. Yeah. É isso, Tavars. Também penso nisso, estás a ver? Pronto. Este é o outro final, maldinho. Acaba assim o jogo. Para os devs, supostamente. Pronto. Mas pronto. Foi uma boa jornada, amigos. Foi uma boa jornada. Foi bom. Divertimos-nos muito, mas está na hora de acabar. Foi bom. Tchau.